O meu nome é Miguel Ribeiro. Ajudo jovens atletas de alto rendimento, de alta competição, no circuito profissional. Ajudá-los nos seus desejos, nos seus sonhos de serem profissionais de tênis. O meu nome é Vasco. E eu sou a Ariana. Os meus colegas da faculdade perguntam-nos, porquê é que vocês não moram juntos? Seria mais fácil. E eu respondi que essa não é a maneira de Deus, porque queremos casar-nos no templo e gostaríamos de ter uma família para toda a eternidade. É isso que queremos. E eles disseram, vocês são loucos. A primeira coisa que eu preciso que um jovem entenda de competição, um atleta de competição, é o preço que ele tem que pagar para atingir os seus sonhos. O primeiro preço. Eles nunca podem perder esse sonho. Nunca. Muitas vezes, eu ajudei jovens a continuarem a acreditar nos seus sonhos depois das derrotas. Depois de muitas horas de treino, de muita preparação, de grandes sonhos, de grandes expectativas. E quando chegamos a um torneio, eles têm um desastre autêntico. Como vamos ajudar um jovem destes a continuarem a acreditar? Como? Sei que na vida, as dificuldades parecem sempre durar demais e parecem sempre difíceis demais. Parece sempre que não conseguiremos, mas Deus está ali. Só à espera que façamos o que é certo. Ele está ali a torcer por nós, pronto para nos dar as bênçãos. Temos que chegar a ser aquilo que o Senhor deseja que nós desejamos. E este é onde devem estar os nossos sonhos. E este caminho das frustrações, das dores, das lágrimas, é isso que faz-nos ser melhores e atingir os nossos sonhos. Há muitas mulheres, ou muitos homens, que ao longo da sua vida não viram os seus sonhos realizados logo, diretamente. Algumas delas têm muita dor. Mas, no fim, o Senhor as encontrará. E vão, e Ele vai ajudá-las a atingir os seus sonhos. Nós sabemos que, se a servimos o Senhor, Ele previdenciará o tempo, as forças e tudo o que precisamos. Quanto mais provações passamos, mais bênçãos vemos. E esse passo de fé que demos provou que tomamos a decisão certa. Vão ao tempo, continuem naquelas portas e naquela casa, oferecer os vossos desejos, os vossos sonhos. Mesmo que eles estejam atrás de muitas frustrações e muitas desilusões. Muita tristeza e muita dor. E à medida que os membros continuam a acreditar e a levar os seus sonhos ao tempo, eles vão realizando. Porque, no fim, o que interessa é atingirmos o nosso potencial. Aquilo que Deus deseja para nós. Se transformarmos naquilo que Deus deseja para nós. Isso. Obrigado.